No Musical Improvável, agora eles vão cantar, dançar e interpretar como se isso fosse realmente um musical da Broadway. Ou não. Pra isso eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso de alguém que esteja lendo um livro agora. Casa de Bonecas. Casa de Bonecas é o título do Musical Improvável, que começa agora. Dois dormitórios, duas vagas na garagem, Temos também a suíte. Ah, meu amor, eu não sei, eu não sei! Qual é a sua dúvida, meu bem? Amor, eu não sei, parece que os financiamentos da estrela estão muito caros. O dinheiro não é problema. Eu posso facilitar esse pagamento e vou dizer como. O financiamento não vai ser um problema Nem pra você bonecos e nem pro animal ema Todas as coisas vão ser pequenininhas Pois aqui na estrela aceitamos dinheiro de mentirinha Ele pode ser um dinheiro de uma pessoa esperta ou de um otário Nós aceitamos qualquer dinheiro de mentira Até do banco imobiliário Qualquer dinheiro serve aqui Qualquer dinheiro serve lá Qualquer dinheiro serve aqui Bem-vindo à estrela Não abra a porta, amor, enquanto eu faço o nosso assado Olá, eu sou a Suzy Patinadora, sua vizinha Olá, Suzy Eu vim buscar açúcar de mentirinha Olá, barbie Olá, barbie Você Eu achei que tinham desistido de você em 1986 O que esta vagabunda está fazendo aqui? Amor, é a nossa vizinha É a Suzy Patinadora Não é uma profissão incrível? Ei, garota, já pegou o açúcar? Temos que ir logo para a missão! G.I. Joe! Ah! Então você conseguiu! Você casou-se com o G.I. Joe! Ah! Eu nunca te perdoarei por isso! Você roubou o meu namorado! Da adolescência! Isso é pra você entender, barbie Que por mais que eu seja de segunda categoria O G.I. Joe é meu! Espere! O que você está olhando? Como que eu estou olhando, meu amor? Você está reclamando com a nossa nova vizinha Que ela está com um homem que não sou eu Ih, amor, Climão, vambora Climão, patina rapidinho Climão! Lá, 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 lá Você não é feliz comigo? Claro que sou, meu amor Eu entendi tudo Uma vez eu estava no bar do quem? Sim Meu amigo me disse que você só estava comigo... Por negócios Não, meu bem Você não entendeu Eu posso te explicar Eu não consigo pegar copos, a minha mão não tem dedão Meu amigo, eu te conto O quê? A verdade Me diz o quê? Todos já estão sabendo Já foi até pra outra cidade Já foi até pra outra cidade Eu não posso competir, não Eu não posso competir, não Ele é todo articuladinho Como posso competir com o dia em dia Ele é um comando em ação E ele foi embora? He comando... Ele me deixou Murphy Metade dessa platanha não sabe quem é você! Ai, que coisa triste! Porque antes do Ken existir, a gente só podia namorar o G.I. Joe! Ou você! Não me leve a mal, eram ótimos tempos! Afinal, um gorila tem sempre mais a oferecer! É verdade, eu não tô falando mentira, tá bom? Oh, oh! E aí, procurando diversão com a Barbie puta, hã? Pega a vida adiantado, tá? Não aceita o plástico! Você é muito bonitinho pra estar nessas quebradas, hein? Quem é você? Eu sou quem? 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 Foi a pergunta que eu tentei, quem é você? Quem sou eu? Quem? Não, quem é você? Isso! Quem? Quem sou eu? Não, eu que tô te perguntando, gato, quem é você? Isso! Ai, gato... Tá difícil isso, hein? Eu quero saber o que você está fazendo aqui Eu só estou procurando diversão Então leve que eu não tenho buraco, não Eu tampouco tenho... Ah, não... Você não é do tipo de cara que anda por aqui Realmente Eu nunca vi você passar O que você veio fazer aqui Eu vi porque sinto muita dor Quero curar o mal de amor E pensei em me divertir Por isso que eu vim parar aqui Eu aceito qualquer 50 reais Mas se você tiver um olho sobrando pra mim, tanto faz Mas se eu te consigo o que você quiser Só me faça esquecer aquela mulher Eu consigo o que você quiser Mas se me faz esquecer aquela mulher Que eu sou o fofleta Então vai pra casinha de proscrição da Barbie, vem, vem Ah, 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 ah O que foi? Quem entrou aqui e pegou meu olho Oh, Deus! O que ele queria com o seu olho? Ah, ah... Eu não acredito! Não! Eu não acredito... Dê um jeito nele logo! Isso é saudade! Pode entrar! Barbie, o que você está fazendo aqui? Eu... Que não está com o Jai Cho! Eu vim até aqui para lhe pedir desculpas! Para mim? Para quem mais? Eu posso então mudar o meu status aqui no... No boneco-book? É claro que pode, meu bem! Você não entendeu nada! Eu estava... Eu estava... Confusa! Em relacionamento sério, com Barbie confusa! Porque o que importa, meu amor... O que importa é o status! O que importa é o status! O que importa é o status! Se eu estou... Se eu estou... Em um relacionamento sério... Quer dizer... Estou feliz... Estou feliz... Estou feliz... Estou feliz... Estou feliz... Estou feliz... Tu tanca a mão livre aí? E aí